Música Fala galera, belezinha com vocês? Aqui é a Kai, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Caciuts E bom galera, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition E dessa vez trago pra vocês um Skull Squad aqui no mapa Hello Neighbor, que é Olavizinho Olha só que da hora que ficou, já já eu mostro pra vocês, galera Estamos aqui com o Gueto, diga aí Gueto E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Gueto E estamos aqui também com o Martin, criador desse mapa incrível, diga aí Martin E aí galera, aqui é o Martin E estamos também na companhia do Humberto e do Taos, galera, então vamos lá, vamos começar Quem vai ser o primeiro a pegar? O Humberto já tá lá, mano Ah, o Humberto já tá lá, mano Vai, vai, um de cada vez Ah, eu peguei o verde, o verde é o meu Beleza, agora sou eu, vai Boa, boa, boa Sou eu agora, mano Não acredito, mano Eu vou ser a pegadora Calma, vou pegar aqui meu set, então já vou descendo na teia Deixa eu só equipar aqui o Paranauê e vamos Tô descendo aqui, mano Ai, caraca E eu ainda não conheço o mapa, galera Meu Deus Ok Vou pular, vou pular, vou pular Uhul Vai, vai, pula aí Tô quase saindo Já se esconderam? Nossa, mano, tem um B aqui, ó, pertinho Ai Eu ainda tô andando aqui Tem alguém que tá correndo aqui, ó Ó, que coisa, não Ah, não Não, não, não Pera, pera Ai, caraca Vai, vai, vai Ah, não Não, não vai dar Muito bem Não vai dar, não vai dar Ai, pera, pera Caraca Cadê, cadê? Não Não, não, não Matei Ah, meu Deus Já matei o primeiro, mano Que fácil Pera Pera Vamos procurar aqui o próximo Próxima vítima Só tenho mais três Agora eu tenho aí A companhia do Martin Nossa, pera Eu tenho que ver onde tá o pessoal É Pera aí Eu vi alguém caindo ali, ó Olha, que coisa Ah, é o Martin Ah, mano Me trollou Meu Deus De onde será que eu tô? Não sei onde eu tô Pera Quando fala assim É que ele tá em algum buraco Pera Eu quero cair aqui Até aqui não tem ninguém Já encontrou o Martin? Ainda não Então vamos, vamos, vamos Vamos dar olá para o vizinho Calma Ó Temos ainda três minutos e meio Temos três minutos e meio Relaxa aí Caraca, tem coisa pra cá Meu Deus Pera Subir aqui Nossa, olha Dá pra correr pra cá Boa, tchau Aqui dentro não tem ninguém Nossa, mano Tchau Eu tô subindo aqui no lugar Ou tem Ah Ah Tô subindo aqui Ah, aqui não tem ninguém Olha só Tem mais um Matou mais quem? Matou o gueto? Não Não, ele tá correndo lá no meio Tá correndo? O que é que tá correndo? Matei o Taos O que é que tá correndo no meio? Vai, 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 mata, mata Vai lá Calma, calma Tô indo, tô indo Alguém vai matar O Taos vai matar ele O Taos vai matar Ó Ó, Taos Vai, Taos Nossa, eu fui fugir O Taos não conseguiu, mano Vai, Taos O Taos me traiu Jesus Pera aqui Vai Sobe Sobe Ele pulou Ele pulou Ele pulou Vai Vai Por que eu não consigo correr? Porque você é o escondedor Os pedagadores, eles têm mais vantagens Vai, vai, vai Ai, aqui não tem como Eu ia cortar ali o caminho Vai morrer Morreu Morreu Falta o quê? Falta só o Humberto Falta o Humberto Meu Deus Quem sabe onde o Humberto tá? Falta só dois minutos e meio Pelo amor de Deus São maioria Vai Alguém já viu o Humberto? Mano, será que ele tá ali? Eu tinha visto ele subindo Só que eu perdi ele de vista Nossa, como é que chega ali em cima? Eu tava me escondendo ainda Caraca Ah, ele tá lá em cima, não é ele Cadê? Aonde? É eu, né? Não que você tá vendo? Não é não Caraca, onde ele foi, mano? Aonde ele foi, velho? Como é que sobe ali em cima? É pela cama? Por aqui, ó Deixa eu subir aqui Ai, caraca Nossa, me mataram Quem te matou? Taos Nossa, Taos Calma, cara Matando, não, Taos Pera Cadê ele, velho? Falta só um minuto Já voltei Falta um minuto, cara Cadê, cadê? Calma Caraca, mano Pera, será que ele tá aqui pra cima, velho? Tô subindo aqui no Paranauê Acho que deve ter algum cantinho escondido aí, hein? Lá em cima Tem muito lugar pra esconder aqui nesse mapa Esse é o problema Ah, eu caí Droga Pera, mas aqui ele não vai tá, não Se ele tivesse, já tinha visto Lá em cima Mano, tem umas entradas lá pra cima Como é que faz pra subir lá? Ah, o Lau, o macho tá indo Eu queria saber ali do outro lado Aonde? Aqui? Aí, ó Vê se ele tá por aí Vê aí Tá, só se o carinha aqui não me matar de novo Não, acho que ele não vai matar Ah, não, caí Olha, dá pra vir por aqui, ó Ai, que droga Caí também Mano Eu acho que ele Será que ele tá aqui? Pera Caí Mano, volta 30 segundos A gente vai perder Vai perder pro Nubice Já era, eu acho Cadê ele? Não dá pra saber onde ele tá Ah, ele tá ali, ó Ele é ali, ó Aonde? Ali lá, ó Vai em cima, é, ó Vai, 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 vai Quem tá indo atrás dele? É o Martin? É É Vai, vai, vai Se ele cair aqui a gente pega Nossa Vai, eu tô Se ele errar o parkour aí a gente pega Ai, ele tá errou Errou, errou Vem cá, vem cá, vem cá Não, não, não Vem cá, vem cá Ai, meu Deus Pera, pera Nossa, calma, calma, calma Pra onde ele tá indo, mano? Ele tá perdido Ai, ele sumiu Ai, pera Não, não, não Ah Pera, ah, vou te pegar, Roberto Ah, vou te pegar, Roberto Ah, vou pegar Vou pegar Ai, caraca Vai, 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 vai Nossa, mano, ele Matei Boa Ah, moleque Bora, bora pra próxima Voltamos e vamos então aqui pra segunda partida Deixa eu ver quem vai vir Ai, peguei verdinho 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 Aí, boa Eu vou pegar aqui meus itens Agora eu vou também, eu vou Vai, quem vai ser o pegador? Ai, verde Boa Vamos ver quem vai ser o pegador Quem? Falta o Taos e o Humberto Vai, vai, vai Vai, gente Ah, o Humberto é o pegador Se esconde, mano Porque o Humberto, ele manja muito, mano Se esconde Se esconde Verdade Nossa Eu vou Se esconde Eu já vou pra um lugar, mano Que eu já tô ligada Porque como eu já procurei Rodar esse mapa inteiro Já tô ligada dos lugares aqui Tô ligada Nossa, eu não sei Meu Deus Meu Deus Aqui tem um lugar muito, muito top Muito top, top, top Então eu vou subir aqui mesmo Ficar aqui, na boa, na paz Com sossego Vai Aqui Daí você me fala, Marti Quando ele terminar de sair lá Aí Beleza Vai Aqui Foi Ai, já tô escondida Vamos ver Ai, o Taos veio atrás de mim Não, Taos Ah Não, Taos Se você vier pra cá Você tem que ficar no shift, amigo Vem pra cá, ó Vem cá pro Cacinho, amigo Cacinho aqui Olha, ele já tá saindo Já tá na ponta Você tá com Meu Deus O Taos veio aqui pro meu lado Ele tá saindo partícula Não, Taos Você vai entregar a gente, mano Ah Aperrou muito Aperrou muito, mano Ah, não, Taos Pô, cara Pô, mano Uma bancada aí, ó Sai nos Negócio assim colorido, mano Nossa, tô vendo aqui de cima Onde ele tá Tô vendo aqui, mano Ah, não Fica quieto, Taos Taos, você fica quieto, mano Você fica quietinho aí Ele tá vindo pra cima Ele tá subindo em algum lugar Ele tá subindo Se tiver alguém no negócio vermelho, mano Se cuida Que ele tá subindo Ai, moleque Nossa, mano Ai, deixa eu esconder Deixa eu esconder Ele virou pra cá, mano Será que ele me viu? Nossa, eu não acredito, mano Mano, ele me viu Mano Ele me viu Mentira Pera O Martin, mano Acho que ele tá vendo o nick do Martin Ai Só que ele tá do outro lado É verdade Não, não, não Partiu Taos, partiu Taos Ah Morri Foi morto Quem me matou, mano Não deu tempo dele me matar, não Peraí, quem foi que me matou? Mora aqui no chat Pior que foi ele mesmo, mano Que mancada Meu Deus Deixa eu pegar aqui Então aqui o sete Ah, mano O Taos não morreu? O Taos tá lá Mas acho que ele não viu o Taos, não Não, ele ainda não Ele viu não? Taos escondido no dia, mano Matou Vai, eu vou Onde vocês estão escondidos? Eu tô vendo alguém lá em cima Tô vendo alguém lá em cima Estou no lugar Tô vendo Deixa ele vir, deixa ele vir Muito bonito Ih, morreu, mano Ia matar Falta só você Falta só Mas quanto tempo falta? Nem vivo por trás Meu Deus, pera Deixa eu ver aqui quanto tempo falta Faltam uns 5 minutos Ah, mano Eu tô acatando não Não pode, Caio Falta 2 minutos Falta 2 minutos Já tem uns 3 que a gente tá jogando É porque dessa vez eu não cronometrei Mas falta uns 2 minutos Tô marcando agora aqui também Porque eu quero ganhar Eu quero ganhar Eu quero ganhar Bora ver se o que tu vai ganhar Será onde que o que tá, gente? Meu Deus Pera Subir aqui Meu Deus Ai, caraca Deixa eu ver Ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tá, ele não veio pro lugar onde eu estava Então Será que é que eu morro nessa altura? Morro, não Mano Acho que eu já sei onde você está, Gueto Irei te pegar Não vai me pegar, não Vou pegar Não vai me pegar, não Alguém já viu Gueto? Não, ainda não Pera Ai, o pior que eu sou o maior ruim De parkour Ai Nossa Vai Vai Aqui, consegui Ah, a bosta Me achou, Taos Achou? Ai, morreu Morreu, onde tu tava? Ah, tu tava no lugar novo Isso aqui, velho Eu tinha entrado nesse lugar Na outra partida Pra procurar Ah, não, velho Bom, galera, então é isso O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, já sabe Deixa aquele likezão maroto Compartilha e comenta Porque é muito importante Canal do Gueto do Marte Vai estar aqui na descrição do vídeo Passa lá o conteúdo Bem fera mesmo E dá um tchau pra galera Gueto É isso aí, galera Olha só Pela segunda vez Eu quase ganhei Meu Deus do céu Quase, quase, quase Mas é isso aí, galera Deixa aquele likezão maroto Porque é muito importante mesmo Compartilha É nóis Tô indo nessa E falou Dá um tchau pra galera Tchau, galera E, mano Como sempre, né Os escondedores não conseguiram ganhar de novo É fazer o que, né, mano A gente tem que escolher um lugarzinho aí Pra tá se escondendo melhor Porque tá ruim Tá ruim Mas é isso, galera Muito obrigada a todos vocês Que assistiram até aqui E até a próxima Fui! Falou!